Olá, é Rodrigo Merchede aqui. Bom, você deve saber que o esboço é uma das partes mais importantes do processo criativo, uma das partes mais importantes do seu desenho é o esboço. Muitas pessoas perguntam a respeito da minha técnica, o que eu penso e o que eu tenho a ensinar a respeito disso. Foi pensando nessas dúvidas que eu resolvi criar esse vídeo com 5 tópicos de como fazer esboço, como esboçar as suas ideias. Bom, se você não sabe o que é esboço e você chegou até aqui, eu vou falar previamente, rapidamente, do que é o esboço. O esboço é a estrutura. Nós vamos pensar num desenho como um projeto, com início, meio e fim, e o esboço seria a parte que nós estamos andando, criando a estrutura. Como você mandar construir um prédio, você vai precisar de um engenheiro, de um arquiteto, vai precisar de trabalhadores, mas você não vai começar esse prédio colocando o acabamento dele, né? Colocando os vidros, colocando os tijolos, não começar a cair e desmoronar. Ou, como eu brinco, dizendo que você não começa brincando de castelo de carta pela primeira, né? Você coloca e ela cai, não existe estrutura. É verdade. Então, o esboço é a parte da estrutura. Quando você está criando a estrutura, lá, falando, fazendo aquele link com arquitetura, com engenharia, é quando você está criando a estrutura, preparando as bases, montando elas para colocar as coisas em cima, tipo os fios, os cabos, algo do tipo, para ficar fácil de você entender. O esboço dentro do projeto, ele é a parte da liberdade, a parte da fluidez, é a parte que você tem que achurar, fazer a sua criatividade fluir. Lógico, se você não tiver técnica, de nada adianta um esboço, né? Mas, antes da gente começar a falar a respeito dos cinco tópicos que eu separei, eu gostaria de pedir para você dar o seu like aqui, se inscrever no meu canal para ficar ligado em todas as atualizações, e, lógico, se você tiver alguma dúvida a respeito de esboço, comenta aqui que eu vou responder você. Aliás, você sabe fazer esboço? Você faz esboço antes de fazer seus desenhos? Você já sabia que os esboços são coisas extremamente importantes na hora da criação de um projeto? Bom, você pode escrever suas dúvidas aqui e deixar seus comentários para mim também, que com certeza eu vou te responder. Vamos, então, ao top 5 dos esboços. Antes da gente começar, eu peguei um tema que o pessoal me pediu. Aliás, eu gostaria de agradecer de novo a respeito do que o pessoal me pediu no meu Instagram, que eu postei uma folha em branco desse bloco aqui e pedi sugestões de personagens. Meu Deus, eu vou ter, assim, sei lá, os próximos dois meses temas para os conteúdos dos vídeos do YouTube, só com o que me pediram lá. Eu anotei aqui uma coisa que me pediram, que é um koala ninja, ok? Primeiro tópico para a gente falar a respeito de esboços. Eu vou fazer no método tradicional. Tradicional, tradicional, papel, lápis, borracha, ok? Não me diga! Isso aqui é um lápis de cor aquarelado azul. Já me perguntaram por que eu uso azul. Eu uso azul porque eu gosto da cor azul. Tem que ser uma cor não tão escura, né? Se você for fazer o traço final, às vezes não é necessário. Você pode só apertar mais e menos esse. Isso aqui é um lápis de cor que eu amo de paixão, da Coenor. A marca é a Mundo e Luz, ok? E ele é um lápis aquarelado. Eu não lavo ele agora, né? Mas você pode usar ele como quiser. Eu vou usar azul. Se você quiser usar lilás, rosa... Use a cor que você sentir tranquilo. Eu me sinto muito tranquilo usando azul. O azul na teoria das cores é a tranquilidade. E no meu universo pessoal também ele é a tranquilidade. Me deixa seguro. Então lá vamos nós, ok? Essa foi a primeira dica. Materiais. Ah, lápis de cor da marca Monde Luz aquarelado. Isso aqui é uma borracha em goma, tá bom? Ó, é uma borracha em goma cinza. Ela não faz fricção na folha do papel. Ela não rasga nem achura a folha do papel. Ela só tira, né? Isso aqui você encontra em casas de materiais artísticos especializadas. Lojas populares de material de desenho não tem pra vender. Tem em casas especializadas ou você procura na internet, ok? A segunda dica que eu tenho é use formas básicas. Eu vou usar formas básicas pra fazer esse meu koala. Lógico que eu entender desse animal, saber as características-chave dele, ajudam bastante na hora da construção, né? Mas aqui, por exemplo, ó, eu tô usando formas bem básicas. Eu fiz o formato da cabeça. Vou fazer a saída do queixo, né? Vou ter aqui a forma básica da orelha. E vou continuar procurando formas geométricas. Eu posso usar elipses, quadrados. Posso usar qualquer tipo de polígono. Eu posso usar qualquer tipo de quadrado ou triângulo com bordas arredondadas. Posso brincar de fundir essas formas, né? Os olhos do koala são bem redondinhos, né? Eu não posso me esquecer que esse é um koala, um koala ninja. Então eu tenho que deixar ele com essa característica. Vou colocar aquela faixa de ninja aqui. E a bandana caída lá do outro lado. Pra sobrancelhas também. Quando eu falo em formas básicas, eu vou procurando geometria básica pra poder compor esse personagem. O tópico número 3 é o modo com que você segura o lápis. Notem que aqui nessa parte eu tô segurando o lápis lá da ponta, né? Primeiro, primeiro, porque você dá mais oportunidade de cair a carga no papel, né? Você segurando ele angulado assim, você não se apega em tantos detalhes. E também você consegue visualizar o todo. Essa primeira etapa não tem detalhes. Essa primeira etapa nós estamos visualizando o todo do personagem. Então é muito, muito importante nós segurarmos o lápis pra várias coisas. Primeiro, pra cera do lápis poder cair mais fácil no papel. Segundo, pra gente ter uma visualização maior do que a gente tá fazendo. E o tópico 4 é desenhar com liberdade. Notem que eu não tô nem... Eu não tô preocupado com nada na minha vida aqui. Eu tô simplesmente fazendo o que o amigo me pediu, que foi um koala ninja, né? Tô aqui fazendo o koala ninja e eu tô só brincando de hachuras, de formas básicas. As formas básicas do personagem. Depois que você hachurou com liberdade. Você se lembrou de algumas características chaves também do seu sujeito, né? E você quiser dar mais um refino pro que eu vou fazer. Aí entra a hora da dica do material, ó. Essa borracha em goma. Essa borracha em goma... Eu aproveito ela de várias maneiras, ó. Então eu passo de leve, bem de leve. Eu não quero... Eu não quero apagar tudo. Eu quero tirar de leve. E aí, então, eu começo a refinar o meu desenho. Aqui, então, eu vou só... E o tópico número 5 são as opções. Você vai pegar toda a técnica que utilizou e gerar o máximo número de opções possíveis, né? A criatividade, os esboços. Essa parte do projeto, ela está ligada também ao número de opções que você consegue desdobrar. Aqui eu fiz vários amigos usando exatamente a mesma técnica, né? Foi até mais fluido aqui, né? Tá mais achurado, mais descontraído. Porque eu usei uma brincadeira diferente com as formas na hora de desenhar esse amiguinho aqui, né? Então, a parte das opções, ela é muito importante. Quando você trabalha, quando você brinca de fazer esboços, não faça nem um, nem dois. Pega um tempinho e encha uma folha. Faça 20, 30, 40 esboços. Só assim você vai conseguir aprender e você vai conseguir absorver a técnica realmente. E uma coisa muito importante, você vai conseguir gerar opções. E quando você gera opções, você está brincando de ser criativo. Bom, a gente fica aqui, então, com as minhas opções de Koala Ninja. E eu tenho certeza que se você seguir essas minhas 5 dicas, você vai conseguir esboçar com muito mais rapidez, com muito mais praticidade. E com certeza vai conseguir colocar em prática as suas ideias, a sua criatividade. Mas, se você quiser continuar aprendendo, eu convido você a clicar nesse link que está na descrição e conhecer a minha página de cursos na WeTutors com todo o meu conteúdo de pintura digital e design de personagens. Eu aguardo vocês em um próximo vídeo, então. E até lá!